Bárbara Guimarães quer processar Manuel Maria Carrilho por violência doméstica sobre os dois filhos, Dinis, de 15 anos, e Carlota, de 8. Avança o portal Impala. Em causa estão as imagens divulgadas pela TVI e inseridas numa reportagem coordenada por Ana Leal, que mostra o antigo Ministro da Cultura a entregar os filhos à apresentadora da SIC no Ambiente de Agressividade. O filho, Dinis, é vítima de violência doméstica. Assistimos ao Carrilho a entregar a filha a Bárbara num ambiente de agressividade e o Ministério Público continua sereno em relação a esta situação, afirma o novo advogado de Bárbara Guimarães, José António Pereira da Silva. Saiba mais aqui. Filhos assistiram a agressões. Segundo o acórdão do Tribunal da Relação, Manuel Maria Carrilho mostra uma enorme indiferença para com a integridade física e psicológica dos filhos, sendo agressivo, hostil e violento na presença das crianças, acabando por colocá-las também como vítimas de violência doméstica, uma vez que assistiram a todos estes momentos de confronto entre os pais. Se inscreva no canal.